Essa semana, o Senado aprovou o Gabriel Galípolo como próximo presidente do Banco Central. Essa semana também a gente ficou sabendo que a mudança na bandeira tarifária de energia impactou diretamente a inflação de setembro. E no fim dessa semana, mais conhecido como amanhã, é dia da criança. E a gente vai falar sobre a educação financeira para crianças. Será que ela pode produzir adultos menos endividados? Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, você começa a conhecer agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a o episódio de hoje, pré-dia das crianças. Parabéns para a criança que habita em vocês, Sabrina e Martim. Oi, Rê. Muito bom, muito obrigada. Recíproco, né? Parabéns para a criança que habita por aí também, todos os nossos ouvintes. animada mais uma vez para a nossa gravação da semana. Eu também, muito obrigado mesmo. Eu adoro quando quem me faz lembrar que ainda tem uma criança dentro de mim. Muito obrigado. É bom a gente lembrar disso, não é? Cada vez que vem aquela incerteza, aquela dificuldade, aquele desafio, a criança que habita na gente muitas vezes nos dá respostas muito valiosas, não é? Certamente. Bom, gente, vamos lá. Antes da gente falar de dia da criança, tem dois assuntos super importantes também da semana nos mercados e um deles é a aprovação do Senado da indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Ele deve assumir a partir de janeiro de 2025, quando vence o mandato de Roberto Campos Neto, o atual presidente, ali no final de 2024. E as expectativas do mercado para a gestão de Galípolo passam, entre outras coisas, pela manutenção desse posicionamento isento do Banco Central, certo? Certo, eu creio ser, inclusive, esse um dos principais pontos de acompanhamento do mercado, visto que nesse mandato atual da presidência da autarquia, tivemos troca de presidente, do Bolsonaro para o Lula. E aqui, lembrando para quem está nos acompanhando, que o Galípolo é o atual diretor de política monetária do Banco Central. Ele foi indicado pelo atual presidente da República para substituir o Campos Neto. E aí tivemos, como você trouxe para a gente, uma votação na plenária do Senado. Ele teve 66 votos a favor, apenas 5 votos contrários, tendo sido, então, aprovado. E aqui, esse ponto que você trouxe para a gente, é importante da gente revisitar pelo seguinte. Eu até mencionei que o Campos Neto, ele é o atual presidente, ele tomou posse em 2019 no Banco Central, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, durante a gestão, a lei de autonomia do Banco Central entrou em vigor, só trazendo detalhe aqui, a lei complementar 179, lá de 2021, garantindo, então, mandatos de 4 anos para presidentes e diretores do órgão. E aí, já no governo Lula, o presidente do Banco Central vem recebendo, né, algumas críticas pela política monetária, pelo próprio nível de juros básicos da economia, da taxa Selic em patamares elevados. A gente sabe que tem um motivo para isso acontecer, mas que, por vezes, isso dificulta um crescimento econômico mais no curto prazo. E foi interessante observar que o Galípolo, na sabatina que ele passou nessa semana, ele prometeu exercer o cargo com autonomia. Então, o mercado escutou isso de uma forma muito positiva. Ele disse também que o presidente Lula garantiu que ele terá liberdade no desempenho da função e em decisões e deve se orientar realmente pelo interesse, pelo bem-estar da população. Eu achei legal porque, na sabatina, o Galípolo trouxe uma frase que ele coloca, a economia é a ciência que cuida de melhorar a vida da mulher e de homens comuns. Então, ele trouxe que o compromisso dele é realmente com a autonomia do Banco Central, com os bons resultados para o país. Então, eu entendo que, sim, ele renovou publicamente o compromisso com essa diretriz e eu acho que a imagem técnica do Bacen acabou saindo fortalecida depois dessa semana e dessa confirmação dele como presidente do Banco Central, como você trouxe a partir de janeiro do ano que vem. Eu gosto dessa definição. A gente estuda na Escola de Economia que a economia serve para melhorar o bem-estar da sociedade de alguma forma. Então, eu acho que isso é legal. E eu já falei, a gente já tratou aqui da importância da independência do Banco Central, porque surge, porque ela acaba refletindo na credibilidade e a credibilidade é muito importante para mexer particularmente nas expectativas. Quando o mercado acredita que a inflação vai acelerar e o Banco Central diz, ó, não vai, porque eu vou lutar contra ela. Ele é capaz de mexer nas expectativas sem alterar a taxa de juros. Então, países que, no fim das contas, têm bancos centrais independentes, ao longo da sua vida, digamos assim, ao longo do tempo, acabam trabalhando com juros mais baixos, mesmo que em alguns momentos seja necessário ter juros mais elevados do que aquilo que a maior parte das pessoas pensam. Então, às vezes é um momento difícil, mas no conjunto total de um banco central independente, de fato, o país acaba tendo ou podendo trabalhar com juros mais baixos. É isso, né? Boa. Esse ponto que a Sabrina trouxe até de consolidação da imagem técnica do Banco Central foi uma afirmação, inclusive, do atual presidente Roberto Campos Neto, né? De que a aprovação de Galípolo consolidaria essa imagem técnica que o Banco Central tem e deixaria isso fortalecido para os próximos quatro anos. A gente segue monitorando, né? Como é que repercute, como é que começa, o que os mercados esperam e o que vai se consolidar. Para a gente trocar de assunto, setembro teve IPCA, medida da inflação, e uma alta de 0,44%, com destaque para o setor de habitação, que registrou a disparada da energia elétrica residencial, 5,36% mais cara, com a mudança da bandeira tarifária. E a inflação brasileira, com isso, tem uma alta acumulada de 4,42% nos últimos 12 meses. A gente vem monitorando muito aqui o quanto a inflação se aproxima do centro ou do teto da meta. Aqui indica que ela está mais perto do teto da meta do que do centro da meta, né? Mesmo que essa mudança de bandeira tarifária já fosse esperada, não é? É, exato. É isso mesmo, assim. Eu acho interessante que meses como esse, quando a gente fala de disparada da energia elétrica, imagino que todo mundo sinta isso, né? Porque, assim, como a gente fala da inflação como uma componente de vários aspectos de consumo, às vezes pode ter aumentado um determinado preço, um determinado íntegro que as pessoas não sintam tanto no bolso diretamente. Mas aqui, energia elétrica residencial, imagino que a maioria das pessoas tenha percebido essa elevação mesmo, mas apesar disso, de estarmos mais próximos do teto da meta, né? Que é aqueles 4,5%, na nossa visão, o IPCA de setembro, ele veio ainda ligeiramente abaixo da expectativa e seguiu também com uma abertura benigna. A gente não olha só o número fechado, mas a gente tenta entender um pouco mais sobre ele. E, especialmente benigna, em função de alguma surpresa baixista numa parte específica que é o que a gente chama de industriais subjacentes. Os serviços subjacentes, a gente fala muito deles aqui, seguiram também em patamar baixo, enquanto os serviços ligados à mão de obra e alimentação fora do domicílio seguem comportados, né? Então, mesmo com o mercado de trabalho apertado. Então, assim, é um aumento do preço que foi sentido, principalmente porque houve deflação no mês de agosto, estamos mais próximos do teto da meta, mas, de certa forma, não foi uma leitura totalmente maligna e que nos trouxe grandes surpresas. Não, acho que é super importante, né? Quer dizer, a gente está perto do teto da meta e, obviamente, isso não é bom, certamente. Temos algumas coisas que podem pressionar ainda, né? Tem a cotação do dólar que tem uma cara de ser um tanto inflacionário, portanto, tem preocupações. Tem algumas preocupações particularmente vindo do lado do petróleo pela questão da tensão no Oriente Médio. Então, é importante a gente estar vigilante em relação a isso. É importante que o Banco Central esteja atento, claramente já está atento, né? Porque, se for necessário combater, e provavelmente será necessário, certamente serão necessárias novas elevações da taxa Selic. Isso é muito importante para evitar que a inflação se cristalize, porque ela tem aquela inércia que a gente fala, né? Quer dizer, se a inflação se mantém alta por algum período, ela passa, a inflação passada passa a afetar inflação corrente, até por reajuste de tarifas, de contratos, de aluguéis, de salários e tudo mais. A inflação passada afeta inflação presente e afeta também expectativas, né? Então, e aí a inflação se torna um contínuo, né? Um contínuo, uma dinâmica que vai se realimentando. Então, é para ficar atento, certamente, é algo que certamente preocupa, é perda de poder de compra para toda a população. E por isso é muito importante essa vigilância, né? Para fazer com que ela retorne mais rapidamente para níveis mais perto do centro da meta. E até nessa dinâmica que a gente está conversando agora, né? De inflação e juros, a gente teve dada nos Estados Unidos também. Essa semana tivemos o CPI, que é a inflação ao consumidor. Ela também subiu no mês de setembro. E aí, por lá, a nossa leitura é que ela veio acima do esperado pelo mercado. E aí, isso somado a dados do mercado de trabalho recentes, mais fortes também, quando antecipado, a gente tem justamente o impacto nos juros. E aí, qual que é esse impacto? A gente acredita realmente num corte de juros menor por parte do Banco Central americano na próxima reunião do Comitê em novembro. Então, é o que a gente já vem conversando, né? Aqui, a gente já voltou a subir. No mercado americano, tivemos um primeiro corte. Mas, novamente, agora, com um dado novo de inflação acima do esperado, talvez a gente perceba ali o Banco Central americano indo com mais cautela nesse corte de juros por lá. Então, é o que a gente espera na próxima reunião do Comitê que acontece no mês que vem, em novembro. Perfeito. E sábado, mais conhecido como amanhã, é dia da criança. E a gente já trouxe essa pauta aqui outras vezes, mas não custa reforçar a importância de começar cada vez mais cedo essa conversa com as crianças sobre dinheiro. Se a gente olha para o nível de endividamento da população brasileira, que é superior a 70%, e que, entre as principais causas desse endividamento está a falta de planejamento financeiro, vocês entendem que ensinar agora as crianças a lidar melhor com o seu dinheiro pode formar adultos menos endividados e reduzir esse cenário no longo prazo, hein? Não, não tenha nenhuma dúvida, né, Renata? Certamente isso. Para mim, a discussão é um pouco sobre como se dá essa educação. Acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não teve uma educação financeira formal. Nem eu. Mas, por exemplo, minha família toda ensinou muito com cuidado com os recursos materiais, com evitar os desperdícios, com ir guardando, né? Minha avó falava que tem que cuidar as tchauchas porque os pés se juntam solos. Ela falava que tem que guardar os poucos. O grande negócio cresce sozinho. E cuidar a água, cuidar da roupa, na forma de guardá-la, sabe? Então, evitar desperdícios. É, tipo, então, claramente tinha uma lógica, né, de planejamento financeiro, de educação financeira, não de uma forma tão formal, né? Se falava muito e falava muito para tomar cuidado. De alguma forma, ninguém ostentou, ostentava coisas assim. Até porque nem tinha muito o que fazer, mas, tipo, foi sempre uma preocupação muito importante com o equilíbrio que a gente tinha, né? Então, eu diria assim, a gente aprendeu muito, né? Eu e a família toda até, a ter, aprender que muitas coisas você precisa esperar, né? Então, tem que guardar o importante, que não dá para ter tudo agora, né? E, às vezes, você tem que escolher entre uma ou outra coisa, né? E desde muito cedo, né? Mesmo aí, com alguns valores bem pequenos, também aprendemos o valor de trabalhar. Então, eventualmente, fazer alguma coisa, desde muito cedo, né? Regar as plantas, né? Cortar o gramado. Às vezes, a gente recebia alguma coisa financeira que, de alguma forma, também ajudou a desenhar o valor, né? Que o trabalho tem e que as coisas custam, né? As coisas custam, né? E acho que a gente tem que dar valor a esse dinheiro. Então, a minha educação formal, por exemplo, quando criança... Quer dizer, eu não tive uma educação formal de financeiro. Mas vamos sentar aqui, tal produto, o crédito é assim, né? Não sei das quantas... Nada. Mas eu acho que muitas das questões e dos problemas financeiros vêm de outras coisas. Vêm do imediatismo, vêm de tentar impressionar outras pessoas através de bens materiais, vêm de muitas coisas. E esses valores foram muito claramente divulgados, difundidos e colocados na minha mente, no meu espírito, desde muito cedo, Renata. E com você, Sabrina? É, eu ia falar que eu compartilho com o Martim essa visão de não ter tido acesso a uma educação financeira de forma formal em casa. Mas eu acho que quando eu olho em retrospecto, assim, com todo o amor aos meus pais, eu acho que eu aprendi pelo contra-exemplo, sabe? Então, assim, eu via em vários momentos a preocupação deles com a situação financeira, mas por um mau uso do crédito, por não ter tido acesso mesmo, eles, a conhecimento de educação financeira. Então, assim, não sabiam, não conheciam o efeito dos juros compostos agindo negativamente ao longo do tempo. As próprias questões que o Martim trouxe, né? De buscar impressionar. Então, eles não tinham também uma cultura de poupança. Então, tudo isso eu não aprendi, ou aprendi como não fazer, sabe? Mas eu entendo também que muitas vezes é difícil a gente transmitir algum conhecimento se a gente mesmo não tem esse conhecimento. Então, eu me compadeço e entendo a posição deles naquele momento, mas eu concordo muito que é através dessa educação financeira que a gente pode formar adultos diferentes e melhorar esse índice de endividamento da população brasileira que realmente ultrapassa 70%. Então, aqui a gente fala de criar hábitos financeiros saudáveis e isso pode acontecer desde quando criança mesmo, a importância de economizar, de planejar os gastos, evitar consumo é impossível, impossível. Isso que eu comentei com vocês de compreensão de juros e de dívida. Então, como que isso funciona? Por que as coisas têm custo? O que é um juros mesmo? Trazer a ideia do planejamento financeiro, do autocontrole, dessa cultura da poupança mesmo, da importância de acumular ao longo do tempo. Então, eu acho que tudo isso são caminhos para a gente conseguir implementar essa educação financeira, seja nas escolas, seja em casa, que seja com a tecnologia. E, realmente, eu entendo que os impactos, no longo prazo, são bastante positivos. Mas fiquei curiosa, Rê. Você teve educação em casa financeira? Meu caso é muito parecido com o seu, Sabrina. Também não era uma organização financeira muito exemplar. E, conforme eu cresci, principalmente depois de jovem adulta, eu entendi que não era porque a minha família não trabalhava o seu próprio planejamento financeiro que eu não podia trabalhar o meu, se aquilo me deixava mais confortável para tocar a minha vida e para fazer as coisas que eu queria fazer com o meu dinheiro. Então, foi muito olhando, beleza, eles tentaram fazer as coisas do jeito que eles tinham conhecimento e que, para eles, funcionava na época. Com isso, eu fiz faculdade, consegui sair de casa muito jovem para estudar com a ajuda dos meus pais. No longo prazo, não era algo muito sustentável essa vida remendando aqui, remendando ali, organiza aqui, desorganiza ali. E aí, quando eu comecei a dar conta da minha própria vida financeira, eu pensei, bom, beleza, tem aprendizados aqui que eu não preciso levar comigo e eu posso entender isso como uma forma de aprimorar um pouco daquilo que eles tentaram fazer. É um pouco nessa linha. Mas eu também queria pegar um ponto que você falou e o Martim também e misturar essa conversa porque tem um outro desafio, eu acho, para a infância de hoje mirando o adulto de amanhã, que é nós três, nós conhecemos o dinheiro físico quando éramos criança, né? Então, quem de nós não tinha seu montinho de dinheiro ou viu que a carteira dos seus pais tinha dinheiro e aquele dinheiro, conforme ia sendo usado, ele desaparecia, obviamente, daquele montinho, daquele cofrinho, daquela carteira, porque ele tinha sido usado para uma finalidade. Hoje em dia, isso é muito raro acontecer, né? E a criança de hoje, ela vê um cartão, possivelmente, ou um celular, como se o dinheiro brotasse ali de dentro, ela não tem essa familiaridade com a escassez sendo mostrada à sua frente, né? Ela precisa ter um outro tipo de relação com aquele instrumento que ela vê que paga as coisas que ela quer, né? Esse é um desafio muito importante, né, Renata? Porque, de fato, né, desde que o ser humano, o homo sapiens, existe no planeta, para conseguir alguma coisa, ele precisa trocar, né? Então, sei lá, desde o escambo, né, que é até mais difícil a troca, porque você está ficando um bem por outro, depois, com o dinheiro, você entregava, né, durante muito tempo, a gente dizia que uma boa dica para controlar os gastos era andar com notas grandes, vai com a nota de cêndibus, aí você fica com dó de gastar e ficar com umas pequenininhas, né? Isso tem nome, se chama a dor de pagar, o pain of pain, né? Pain. E aí, o fato é que isso está diminuindo, e cada vez mais, né? O cartão de crédito ainda tem algo físico, você passa, depois recebe ele de volta, mas aí você tem hoje coisas na internet como comprei um clique, você não sente nada, um número você tem que colocar, né? Então, certamente, essa é uma das coisas que, no meu entender, facilita e tem feito com que, facilita, digamos assim, facilita pelo lado negativo, né? Faz com que pessoas acabem tomando e decidindo por impulso algumas determinadas compras que são bastante, eventualmente, prejudiciais, né? Então, podem ser boas, mas podem ser complicadas. Acho que nós não aprendemos a lidar ainda de uma forma muito clara com isso, né? É uma coisa muito nova dentro do nosso cérebro, dentro, pensando no ser humano como um todo, né? Mas acho que tem que tomar muito cuidado, né? Para os pais, particularmente, precisam controlar, precisa colocar limites especiais no cartão de crédito quando possível, precisa dar um jeito. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí, Renata. É, eu acho que isso compromete muito, eu vejo assim, eu tenho dois sobrinhos, né? Então, são crianças, então eu vejo como que, para eles, o dinheiro já tem uma percepção diferente, como é muito mais difícil uma percepção de limite, porque quando o dinheiro é apenas um número ali em tela, às vezes as crianças não conseguem compreender que é finito. Então, a gente precisa trazer justamente essa conversa que, olha, tem um determinado valor aqui, é até esse valor, então explicar justamente, né, essa questão dos limites, dá para usar, por exemplo, uma mesada digital, muitos pais já adotam isso, então, uma mesada num aplicativo pode mostrar ali, olha, você tem 100, por exemplo, então, assim, esse saldo vai sendo consumido ao longo do tempo, eu acho que é válido ainda incentivar experiências físicas, eu lembro que esses dias eu perguntei para minha sobrinha, estava brincando com ela quais são os animais em cada uma das notas do real, ela não sabia quase nenhum, sabe, porque ela não teve esse contato mesmo com o dinheiro físico, então, acho que é o que vocês trouxeram, temos desafios, mas temos formas de contorná-los também, e eu acho que os pais, justamente, ou escola, enfim, em conjunto, tem um papel crucial, né, em ajudar as crianças a entenderem que o valor do dinheiro, que o dinheiro tem um valor independente de qual seja o formato, físico ou digital, e buscar também incentivar essas experiências físicas, eu acho que pode ser legal. Você me fez lembrar uma coisa engraçada com a minha filha, já faz, quando eu era pequena, já faz bastante, bastante tempo, ainda andava com o dinheiro no bolso, hoje não ando mais com o dinheiro no bolso, foi muito tempo que eu não saco dinheiro em dinheiro, mas eu lembro que tinha um money clip com algumas notas, então eu andava com isso no bolso, e um dia foram acabando as notas, e eu deixei o money clip sem nada em cima da mesa, e a minha filha ficou assustada, ela foi falar com a minha esposa, da época, mãe dela, chegou e falou assim, meu Deus, o dinheiro do papai acabou, tipo, não tínhamos mais dinheiro por conta disso, tinha acabado, mas depois foi explicar, não, tem outro lugar, tá lá no banco, tá lá no Itaú, não sei das coisas, não tem problema, só uma parte que estava aqui, ela estava com a impressão de que a gente não teria mais dinheiro, enfim. Oh, gente, ainda sobre esse assunto, queria deixar duas dicas para quem está nos ouvindo, no feed de notícias do Ion, no aplicativo do Ion, tem um artigo do Marcelo Coelho sobre finanças e dia das crianças, ele contando um pouco da experiência dele com o filho, e também o Vinícius Paniza, nosso especialista em previdência aqui do banco, escreveu um artigo na inteligência financeira, também contando um pouco sobre essa relação e dicas para conversar com as crianças sobre dinheiro, então quem quiser se aprofundar mais e obter novas dicas, eu deixo esses dois artigos aqui como sugestão, e Sabrina e Martim, desejo que vocês tenham um dia alegre, agora que vocês já sabem que o dinheiro é finito, a alegria não precisa ser finita neste dia das crianças, não é? É isso aí. Exato, e tem prazeres que não custam dinheiro, a gente tenta aproveitá-los também. É verdade, muito bom. Obrigada, gente, obrigada pela companhia de vocês dois e de todo mundo que nos ouviu, bom dia das crianças para quem está nos ouvindo, para vocês e para as crianças de vocês, a gente está de volta na semana que vem, até lá.